Eu passei por isso na universidade, eu abandonei o livro do meu professor, recorri a um outro livro que eu entendia, refiz, fiz todos os exercícios praticamente daquele livro, pra só depois ir pro livro do meu professor. Então primeiro eu aprendia num outro livro, me preparava num outro livro que eu entendia, fazia aqueles exercícios, ó, realmente entendi, sei lá, no meu caso era geometria analítica, tá? Aprendi vetores lá, tal, produto vetorial. Aprendi nesse livro? Ok, agora eu vou pro livro do professor. Ah, professor, mas mesmo assim eu não consigo, porque eles trabalham de uma forma diferente, eles tratam o assunto de forma diferente, beleza. Por mais que você não consiga, agora você tem um mínimo de conhecimento pra conseguir chegar até o seu professor e perguntar pra ele. Porque antes você não tinha noção nenhuma, agora você tem um pouco de noção, tá? Então você vai até o seu professor, vai de preferência pessoalmente e leva o outro livro. Leva o professor, olha, eu tô com esse livro aqui e ele faz assim. O seu livro faz assado. Você pode me explicar a equivalência de um pro outro? Como que funciona daqui pra lá e tal? Por que que isso é desse jeito? Por que que é isso daquele jeito no seu? Mas tenta fazer isso no particular com o professor, tá? Então, olha, eu tô com o professor, 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 eu